Glória a Deus! Nós estamos aí na fé do santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós cremos nisso, cremos que a renúncia de hoje gera o resultado de amanhã. A renúncia de hoje é a fé de que amanhã viveremos o que Deus tem para nós. Eu estava lendo um versículo muito forte, 1 João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, Todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. É uma ordem de Deus o buscar purificar-se, santificar-se. Ele fala ser de santo porque eu sou santo. Ele fala que nós devemos levar uma vida que agrada a Ele. Não é para ser salvo, é porque já fomos salvos. Então nós precisamos agir como quem foi salvo. Na verdade é uma vida de renúncia, é uma vida na qual nós devemos fazer escolhas que aos olhos humanos são perda. Aos olhos humanos é perda, mas aos olhos de Deus é ganho. Eu vou dar um exemplo para você de um homem que dificilmente alguém faria o que ele fez. Porque todos iriam fazer um cálculo e sem sombra de dúvidas escolheria algo diferente. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Você entendeu? Que só se santifica, só renuncia, só tem uma vida com Deus. Quem está vivendo pela fé, olhando lá na frente, seja resultados materiais ou resultados espirituais. Esses dias, eu sempre falo durante os cultos, eu me lembro de um exemplo, de um atleta que já vai em duas Olimpíadas em que ele ganha medalha de ouro. E quando ele vai ser entrevistado, ele diz que a vida inteira, ou o tempo todo em que ele focou nesse objetivo de ganhar medalha de ouro, ele levantava às três horas da manhã, nas madrugadas, para buscar a Deus. Não era apenas um treino, mas havia também um esforço espiritual, as orações, a renúncia. Com certeza, renúncias na vida dele com Deus. Nunca o resultado, a vitória vai ser menor do que a renúncia. A renúncia é grande, mas a vitória é maior. Aqui a palavra de Deus até diz, foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei. E continuou firme, como se estivesse vendo o invisível. Então, uma coisa que Moisés fez foi não buscar a aprovação do rei nem das pessoas, mas a aprovação de Deus. E isso exige renúncia. Eu li aqui uma Bíblia na linguagem, na tradução de hoje, na linguagem de hoje, melhor dizendo. E a Bíblia que nós costumamos ler na revista atualizada fala assim, Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, o sofrer por Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Isso é muito forte. Só quem valoriza o que é espiritual vai viver uma vida de renúncia. Vai tomar atitudes para eliminar coisas que você sabe que não agradam a Deus. Maus hábitos, pensamentos, sentimentos. Vai olhar pra dentro de você e vai enxergar coisas que pessoas que não buscam a Deus talvez não enxergariam, mas você vai procurar enxergar isso pra buscar purificar-se. E isso aqui não se trata de querer ser melhor que ninguém, mas se trata de querer levar o estilo de vida que é agradável a Deus. Vou terminar com o mesmo versículo que eu comecei. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Não se trata, as pessoas usam rótulo, religiosidade. Não, aqui a palavra está dizendo. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo como Cristo é puro. Se uma pessoa se diz cristã, se uma pessoa se diz que é filho de Deus e ela não busca melhorar, ela não busca avaliar o que está de errado em si, busca resolver, tem algo errado com ela. Aqui não estamos falando de pessoas que nunca erraram. Todos nós já erramos na vida. Todos nós já falhamos na vida. Nós estamos em busca de acertar com Deus. Não é acertar por força própria. É com Deus, com a presença, com a ajuda, com a força dEle. Eu quero orar por você, porque são dias de renúncia, mas estão chegando aí os dias de vitória, de bênção, os dias em que Deus vai se manifestar na nossa vida e o nome dEle será glorificado e exaltado. Vamos então orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro junto com essas pessoas que tomaram esta decisão, Senhor. Tomaram essa decisão nesses dias de renunciar, de sacrificar, de santificar-se ao Senhor. Pessoas que estão olhando para dentro de si e percebendo, Jesus, que muitas vezes há coisas, pensamentos, sentimentos, ações nossos, hábitos nossos, que não agradam ao Senhor. Estamos colocando diante da cruz. Estamos colocando diante do Senhor. Estamos pedindo ao Senhor que venha nos renovar, nos limpar, nos purificar. E sabemos que renúncias de hoje, meu Deus, gerarão milagres amanhã, vitórias amanhã, sacrifícios de hoje, santificação de hoje irá produzir maravilhas amanhã. Na verdade, o Senhor vai fazer maravilhas independente de nos santificarmos ou não, mas quando nós nos santificamos, vamos participar das maravilhas que o Senhor há de fazer. Quando nós nos separamos, quando nós renunciamos, vamos participar do que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. alcança este homem, esta mulher, este jovem, esses dias que não têm sido fáceis, mas sustenta essa pessoa com o Teu poder, o São, sustenta o Teu povo, honra o Teu povo, abençoa, abra os céus sobre eles, repreenda todo o mal que tem se levantado contra eles, todo o mal que tem tentado tirá-los do propósito do Senhor, que eles façam as escolhas certas, que sejam abençoados, eles, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Um forte abraço e seguimos na fé.